Vambora! Cri-chê-sidô Da violência pelas mãos E o mar levou E o mar levou Vambora! Nossa cultura o rosto Tudo importou Foi virando a prager Pra ter, pra ter Sinto um canto com tepeiro Oiaia, poia Vem a carangela o canjere Tem caro em vatapá Pede o bimbo paladar Na põeira vai beber Beber, beber A galada que ioiou quer dançar Samba Com barca, com barco, ele é faixa até o sol raiar Liberdade, liberdade, só cada busca por justiça e vontade Tem coragem, eu sei meio a verdade, o despertar para o novo ao crescer Vou assuntar a força da esperança, eu te enganço o novo tempo Vou provar o peito da raça, unindo as asas, pelo respeito Vamos à luta, temos direitos, uma banana para o meu vosso Mandela, Mandela, o ritual de liberdade Já vem, Beatriz, eu vou com ela, eu sou Madiba, sou a voz da igualdade Mandela, Mandela, o ritual de liberdade Já vem, Beatriz, eu vou com ela, eu sou a Madiba, sou a voz da igualdade Foi o grito que pô, foi o grito que pô A xeriqueta, a luz dentro de você A zenda, nada é maior que o amor Entenda, a voz do vento vem pra nos soltar E na manhã, fica na sua vida Por a magia, o alvo abençoado Tanta riqueza, o triângulo sagrado E serios, grandeza, voou e com o violão para a pureza E ser chegou, da violência pela sozinha Mas o milagre é fú E o padeu, nossa cultura no novo E o padeu, nossa cultura no novo E o padeu, padeu, padeu E o padeu, tem que olhar, olhar Tem que arranjar no calchirei Tem caroio em batalha É de ver o paladar Na poeira vai perder Vem ver, vem ver A melhora que o iô quer dançar Samba, é a hora da curva colher É com essa terra, o sol, a lei, a liberdade Liberdade Sacrada busca por justiça e vontade E com a arte, Deus tem meio a verdade Um despertar, para o novo amanhecer Para soltar, a força da esperança Este interesse, o novo jeito de viver Vamos voar, o canto da massa Unindo as raças, pelo respeito Vamos a lutar, pelos direitos Uma banana para o recorrer Mandela! 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 Um ritual de liberdade Lá ver em penas bris, eu vou com ela Eu sou batida, sou a voz da importade Mandela! Mandela! Um ritual de liberdade Lá ver em penas bris, eu vou com ela Eu sou batida, sou a voz da importade Lá ver em penas bris, eu vou com a mão Um ritual de liberdade Lá ver em penas bris, eu vou com ela Um ritual de liberdade Obrigado.